Hoje eu sei, minha origem é nago É nago, é nago, é nago, é nago, é Hoje eu sei, minha origem é nago Sei de onde vim, mas pra onde vou, Senhor? Sei de onde vim, mas pra onde vou, Senhor? Onde estão nossas origens? Que a história não registrou Onde estão nossos heróis da história? Que com o passado de glória nos ensinou Lembro aqui um grande líder Em Palmares foi zumbi Nunca foi um bicho mal da história Que muitas vezes na escola com medo ouviu Viva a 13 de maio, negro livre no Brasil Mas a bem da verdade foi o primeiro de abril Viva a 13 de maio, negro livre no Brasil Mas a bem da verdade foi o primeiro de abril Hoje eu sei, minha origem é nago É nago, é nago, é nago, é nago, é nago, é Hoje eu sei, minha origem é nago Sei de onde vim, mas pra onde vou, Senhor? Sei de onde vim, mas pra onde vou, Senhor? Onde estão nossas origens? Que a história não registrou Onde estão nossos heróis da história? Que com o passado de glória nos ensinou Lembra que uma grande líder Dandara resistiu Nem citada ela foi na história Que muitas vezes na escola ninguém ouviu Viva a 13 de maio, negro livre no Brasil Mas a bem da verdade foi o primeiro de abril Viva a 13 de maio, negro livre no Brasil Mas a bem da verdade foi o primeiro de abril Viva a 13 de maio, negro livre no Brasil Mas a bem da verdade foi o primeiro de abril Tomada 10